É fim de semana e viemos dar um passeiozinho à Praia Fluvial do Trabulo. Foi uma pessoa que nós não conhecemos pessoalmente, mas que vai seguindo as nossas aventuras e que nos recomendou passarmos aqui, já que estávamos próximos. E é engraçado, está assim a praia, está bonito, tem assim uns serviços também aqui de esplanada e tem uma pontezinha também muito engraçada. E tem aqui uma rota também que vimos, até bastante grande também. E está assim muito fofinho. Veio aqui o senhor meu pai também, connosco. Estamos todos com o Marge, que nem exceto eu, para estar aqui a falar e perceber se o que eu estou a dizer. Mas pronto, sempre com as percalçõezinhas, principalmente com a nossa família, com quem estamos muito próximos. Eu gosto especialmente assim nesta parte aqui atrás, com as... parece-me uma espécie de cascatazinha e tem este passadiz assim à volta daqui do percurso. Está engraçado assim com o barzinho e tal, assim um ambiente muito chill out, fixe. Viemos dar um passeio aqui em umas aldeiazinhas à volta, muito próximo da Praia Fluvial do Trabulo. E tem assim esta aldeia super fofinha e as casinhas de pedra, muitas delas recuperadas, outras por recuperar. Eu adoro sempre ver as ruínas e aquelas pedras antigas e quanto mais toscas e mais pequenas, mais bonitas. E estamos aqui a dar um passeiozinho agora por aqui pelas aldeias. E esta casa super fofinha, com este relevadozinho, este jardinzinho pequenininho. Isto é mesmo o típico estilo de propriedade que as pessoas gostam, as pessoas que nos procuram, que querem ir para as aldeias rurais, que procuram este tipo de casinha, assim uma casinha em pedra, super típica e assim com um espacozinho também cá fora. E tivemos a falar com uma senhora do cá, que foi muito simpática, que nos esteve a contar e a dizer que há várias pessoas a vir para cá viver e vários franceses até e pessoas também portugueses, também da Aveiro e do Norte Litoral e que estão a vir para cá também a comprar e a vir para cá a viver também. Então é giro. E eu fico assim a imaginar estas aldeias como é que seriam se as pessoas estivessem cheias, não é? Ou se estivessem com pessoas aqui, não é? Se estivessem as pessoas aqui a viverem, como é que isto seria? Imaginar isto assim vivo, não é? Ou como antigamente ou como no futuro elas poderão vir a estar, porque eu acho que cada vez mais há mais gente a vir a vir ter para estas aldeias. Às vezes põe-me assim a pensar no desfecho, na evolução, no que é que vai acontecer a estas aldeias, estas vilas, estas pequenas cidades. E estava assim a comentar, bem, se calhar cada vez mais as vilas vão sendo também como com nichos, não é? As pessoas vêm em, se calhar mais faz sentido as pessoas aglomerarem-se, juntarem-se por interesses também, e porque nós estávamos aqui a dizer, bem, isto é tão pequenino, que realmente uma pessoa dá uma volta e meia hora, dá a volta a isto e depois todos os dias é sempre igual, não é? E eu estava a dizer, bem, eu já estive em sítios muito pequenos e em que eu sentia que havia imenso para fazer, porque quando estamos conectados com a cultura, com as pessoas, quando há eventos, não é? ligadas por projetos também em comum, por interesses em comum, nós ficamos com muito mais coisas para fazer. E eu acho que uma das possibilidades que estas vilas e estas aldeias têm é realmente terem pessoas que estão conectadas através de certos interesses, não é? E elas próprias fazerem os eventos e fazerem, no fundo, a vida conectando-se uns com os outros e promovendo, no fundo, os projetos e a forma como elas querem viver, o estilo de vida que elas querem viver, acho que cada vez mais vão se conectar por nicho, a minha intuição. Obrigada, Vitor, aqui pela dica, sempre que tiverem dicas, assim, pelos sítios por onde nós andamos a passar, chutem, que nós gostamos das sugestões e sempre que pudermos e estivermos perto, aproveitamos a ver, aproveitamos a ver as coisas mais bonitas do nosso país, do nosso Portugal.